A Ocide apesteve-se na votação. Os democratas cristãos dizem que, apesar das críticas ao documento, reconhecem que o Orçamento Geral do Estado para 2019 traz alguns benefícios ao país. O partido espera que na discussão, na especialidade, haja abertura para acatar as propostas da Ocide. Sabemos que o orçamento, portanto, este orçamento tem algumas coisas benéficas. Nós não podemos camotear esta questão. No entanto, nós, ao longo do debate, avisamos o Governo que estamos dispostos a sugerir melhorias para o documento e que, na certeza, porém, o Governo irá acatar as nossas sugestões. São melhorias que carecem, o documento ainda carece de algumas melhorias, nomeadamente na recuperação do poder de compra dos trabalhadores e das famílias cavaleadas. Nós lembramos o Governo que o Governo também tinha prometido aumentar a pensão dos idosos de 5 mil para 7 mil e 500 escudos. Entretanto, foi aumentado somente em mil escudos. Nós vamos levar essa questão novamente para a especialidade. E, entre outras questões, nós levantamos questões, nomeadamente, sobre a Cabo Nave em São Vicente, que é uma indústria naval que, recuperada, poderá trazer muito mais atividade de mão de obra para São Vicente e, portanto, aumentar o ambiente de negócio para Cabo Verde, de uma forma geral. Nós não tivemos respostas de algumas destas e outras questões. Nós votamos a favor, sim, do orçamento. Nós entendemos que, apesar de nós não termos tido respostas às nossas questões, mas o documento tem algo de bom, que, se for bem implementado, nomeadamente as medidas económicas, se for bem implementado, servirá o país em 2019. Entretanto, nós demos um sinal, votando a favor, na expectativa que, na especialidade, iremos apresentar muitas propostas e o Governo também terá que dar, portanto, o sinal positivo e aceitar as propostas do CID para melhoria, portanto, do documento na sua totalidade. Para fazer uma ratificação da minha parte, eu tinha dito que o CID apesteve-se da votação da proposta do Orçamento Geral do Estado, mas o CID votou a favor a esta proposta que foi hoje discutida no Parlamento.